Um, dois, três, quatro, pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto. Ativa, 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 ativa. Eu acabei de falar com ele, ele me falou que você está bem, e logo logo você vai sair. Um, dois, três, quatro, pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto. Out, cima, out, cima, alto, cima. Isso a velha está gravando aí. Um, dois, três, quatro, cinco, pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto. Out, cima, out, cima. O que que tem esse pedre aí? Senta o suor pra pegar, hein? Vai, papai. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto. Out, cima, out, cima, out, cima. Em cima, em cima, tá bom. Papai, um, dois, três, quatro. Pra ficar maneira eu jogo o clima lá no alto. Alt, cima. Papai, não.